Vamos lá, vamos falar hoje a respeito de uma intercorrência tardia nos casos de anestesia intraligamentar. A história foi a seguinte, a colega enviou a dúvida porque ela notou que depois dos casos em que ela usava, lançava a mão de uma anestesia intraligamentar, isso todos os casos de molar inferior, porque a gente sabe que molar inferior é um desafio mesmo, especialmente o molar com pulpite, é um grande desafio para você conseguir uma anestesia eficaz e fazer um atendimento desse paciente realmente de maneira mais confortável. E todos esses casos que ela precisou lançar a mão dessa complementação, esses pacientes no pós-operatório, eles relataram uma dor bastante intensa nessa região da injeção e no próprio dente em si e também, ela podendo fazer essa avaliação, tiveram uma aparente necrose tessidual nessa região aí da aplicação da solução anestésica. Então o questionamento da colega foi o seguinte, de repente a solução anestésica que ela havia selecionado para a execução dessa técnica não estava adequada ou se a execução da técnica também tinha algum ajuste que ela podia fazer, que ela deveria fazer, enfim, o que estava levando a essa intercorrência no pós-operatório exatamente nesses casos que ela precisava da anestesia intraligamentar. Muito bem, conversando um pouco mais com ela, a solução anestésica utilizada tinha sido articaína 4% com epinefrina 1 para 100 mil, o volume da solução injetado no total, lembrando que a aplicação da solução e da técnica intraligamentar, se a gente pensar no molar inferior, ela é feita em 4 pontos, mais vestibular, mais lingual, disto vestibular, disto lingual, certo? E a distribuição aí nesses 4 pontos, ela acabava usando um volume total de anestésico de 1 tubete inteiro, certo? Ou seja, 1.8 ml. E, então, foram essas as informações fornecidas por ela. A partir daí, o que a gente levanta de hipótese com relação a esse pós-operatório, essa complicação aí no pós-operatório desses pacientes que ela atendeu? Vamos lá, com relação à seleção da solução anestésica para a execução de uma técnica intraligamentar, a recomendação fica para uma solução anestésica que tenha como vasoconstritor epinefrina 1 para 100 mil. Então, a solução anestésica usada pela nossa colega estava aí dentro das recomendações. Agora, a questão surge quando a gente vai falar do volume. O volume recomendado para cada um desses pontos de aplicação é de 0.2 ml, e não 0.45 ml, se a gente contar um tubete dividido em 4 pontos. Então, esses 0.2 ml, se a gente contar que são 4 pontos, vão totalizar 0.8 ml, claro, sem considerar aí algum desperdício que possa eventualmente acontecer, mas considerando aí todo o volume aproveitado, isso dá aproximadamente meio tubete de solução anestésica injetada no volume total dessa técnica. Ou se você for extrapolar, se vazar alguma coisa de solução anestésica, você pode levar isso daí para 2 terços, ok? No máximo, porque aí você está dentro de uma margem mais segura, exatamente para não ter esse tipo de intercorrência. E para o paciente ter um pós-operatório mais tranquilo. Além disso, outro fator que pode influenciar nesse pós-operatório do paciente é a velocidade de injeção da solução, certo? Então, essa injeção, a recomendação da aplicação dessa técnica é que essa injeção seja feita num intervalo de tempo de 20 segundos, tá? Então, não é uma injeção rápida que deve ser feita nessa região do ligamento, certo? Isso tudo pensando, então, num pós-operatório mais confortável. Então, lembre bem, antes de aplicar uma anestesia intraligamentar, lembre da seleção da solução anestésica, se está adequada, o que você selecionou, volume da solução se restringe a 0.2 ml por ponto de aplicação, e terceiro, faça uma injeção lenta, tomando aí 20 segundos para fazer essa injeção aí em cada um dos pontos, certo? Dessa forma, a chance é muito grande que o seu paciente tenha um pós-operatório muito mais confortável, ok? Lembrando você, a gente está com as inscrições abertas para o Endolover Summit 2020, o congresso está fantástico, aproveite, as inscrições estão em primeiro lote e no primeiro lote a gente está com um valor super promocional. Então, vai lá, clica no link que está na Building do Lovers, faz a sua inscrição no valor promocional e eu te vejo lá.